Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Organize do Meu Jeito e o vídeo de hoje pessoal é muito especial. É mais um vídeo em colaboração com a minha amiga Doca do canal Olá, Doca lá. Pessoal, hoje a gente vai apresentar para vocês as nossas roupas de mesa e nós vamos começar esse vídeo com as toalhas de mesa. Depois eu e a Doca vai trazer vídeos com jogos americanos, com guardanapos, porta guardanapos e a gente vai criar uma série de coisas que você pode ter para vestir a sua mesa, né? Gente, a Doca tem um talento incrível para fazer as próprias toalhas. Eu não tenho esse talento porque eu não sei costurar, mas eu tenho aqui algumas toalhas que eu ganhei ao longo do meu casamento, algumas que eu comprei e eu vou mostrar para vocês. Bora lá conferir e terminando o meu vídeo, passa lá no canal Lardocalar e confira as ideias que a Doca tem sobre toalha de mesa. Bom pessoal, eu coloquei as minhas toalhas aqui no chão, estão num tapete e eu vou tirando aqui e vou mostrando para vocês. A primeira toalha que eu vou mostrar, pessoal, eu comprei ela para fazer uma mesa toda branca e eu coloquei um forro por baixo dessa toalha que eu vou mostrar para vocês. Essa aqui, ó gente, ela tem desenhos de rosas. Eu não sei se dá para ver direito, né gente, mas deixa eu tentar. Olha só, ela é de fio de coco. Eu acho que fala é assim. Olha só, ela é muito linda. E essa toalha, pessoal, eu sempre uso ela com uma toalha toda branca por baixo. E a toalha toda branca que eu tenho é essa aqui, ó. É tradicional mesmo, gente. É como se fosse um lençol bem grandão, mas todo branquinho, para fazer um fundo para essa toalha. E essa toalha é tão legal, pessoal, que você pode usar também um forro colorido por baixo, que aí destaca mais ainda o desenho. Eu tenho uma outra toalha aqui, pessoal, que era da minha sogra e ela é para uma mesa redonda. Mas como eu ainda não tenho mesa redonda, eu nem lavei ela, sabe gente? Minha sogra me deu e eu guardei. Ela está um pouco amarelada, mas a renda dela é maravilhosa. Eu tenho até uma saia, gente, que a renda da saia parece muito com a renda dessa toalha de mesa. E aí toda vez que eu coloco a saia, parece que eu estou vestindo a toalha. Olha só como ela é bonita. Eu vou mostrar só um pedacinho, gente, porque ela é muito grande. A mesa redonda que a minha sogra tem é gigantesca. E ela não usa mais essa toalha, ela tem várias outras. E como eu não tinha nenhuma toalha redonda, ela foi e me deu essa. Olha só. Eu estou aqui com ela toda dobrada, gente, mas olha só o detalhe da renda. Ela é muito bonita e eu adoro essa toalha. Sempre quis ter uma mesa redonda para usar ela. Quem sabe um dia, né gente, na minha área ali fora, eu ainda pretendo fazer uma reformazinha para ela ficar mais gourmet, sabe? Mas isso é coisa para esse próximo ano que está entrando e vocês vão acompanhar tudo comigo. Outra toalha que eu tenho, pessoal, são essas duas aqui, ó. Aqui nesse saquinho tem duas toalhas. E pessoal, essas toalhas eram do enxoval da minha mãe. Quando a minha mãe casou, ela comprou essas toalhas. E gente, está tão bem cuidada, mas tão bem cuidada, que assim, eu usei cada uma uma vez só até hoje, porque... Ah, eu gosto de usar quando eu tenho uma ocasião mais especial, porque ela é mais enfeitada. Vou mostrar para vocês. Ó, gente, eu também não vou desdobrar ela toda, porque todas aqui vocês vão ver esticadinhas na mesa. Mas eu vou mostrar aqui só com detalhe. Aqui é o bordado de uma das pontas. Aqui é a lateral. E aqui, ó, gente, é o pico da toalha. Esse tipo de bordado, quando a minha mãe casou, gente, era muito famoso. Eu já vi em várias casas, até a minha sogra tem toalhas, forrinhos, bordados, nesse estilinho aqui, ó. E eu acho ela muito fofa, gente. E tem um carinho maior por tecido da minha mãe, né? A outra, gente, elas estão assim, até meio amareladas, mas eu vou mostrar agora o bordado da outra. Olha só, gente. Eu sou encantada com esse bordado, pessoal. Eu achei ele maravilhoso. Então, eu tenho essas duas toalhas, gente, mas essa toalha tem uma curiosidade. Ela serve pra mesas com quatro cadeiras, igual é a minha lá da cozinha. Então, eu vou deixá-las assim, bem esticadinhas, por mais que elas estejam meio amareladas, pra vocês verem como ela fica bonita na mesa. Agora, pessoal, depois do aniversário do André, eu acabei ficando com várias toalhas xadrez. Vou mostrar pra vocês, ó. Essas aqui, pessoal, foram as toalhas do aniversário do André. A gente achou muito mais em conta mandar fazer as toalhas do que alugar. Gente, é 10 reais o aluguel de cada toalha. Eu paguei 7,90 no metro e cada metro eu consegui fazer duas toalhas. Então, serviu, assim, super bem. Eu acho que ficou muito bonitinho. Decorou a festa super bem e agora a gente sempre pode estar usando lá na chácara ou aqui na minha casa mesmo, quando a gente fizer uma festinha. Eu vou mostrar pra vocês de pertinho. O tecido delas, pessoal, é tergal. Não é, assim, nada muito forte, nem muito chique, não. Era realmente, assim, pra poder compor a festa. Eu tenho essa aqui com xadrez menor. A minha sogra aqui embanhou. E tenho essa com xadrez maior. E agora eu tenho, pessoal, se eu não me engano, 9 toalhas dessa. Porque eu dei outras pra minha sogra. E eu fiz pra tamanhos de mesas com 4 cadeiras. E fiz uma bem grande pra caber na minha mesa de 6 cadeiras. Eu acho, pessoal, pra você fazer uma mesa posta, assim, italiana, com massas, ou uma mesa de piquenique, igual foi o aniversário do André, essa toalha, gente, decora super bem. E outra ideia que eu dou pra vocês, eu não tô mostrando ainda, mas todas essas toalhas que eu tô tirando daqui, ficam guardadas, ó, em sacos plásticos. Aqueles sacos que vem fronha, lençol, edredona, aqueles maiores. Então, protege bastante, sabe? Pra você não ter que lavar ou não ter nenhuma surpresa na hora que for utilizar. Bom, pessoal, a próxima toalha que eu vou mostrar pra vocês também foi a minha sogra que me deu. Era dela e ela nunca usou, pessoal. Ela falou que comprou há muito tempo, mas se arrependeu por causa da cor. Eu entendo ela, gente, até porque vai ser difícil eu utilizar essa toalha. Eu tô pensando há muito tempo em fazer uma mesa posta, alguma coisa assim, com essa toalha, porque ela é bonita, mas a cor não orna muito com as coisas. É uma toalha linda, gente. O tecido dela, ela é até uma toalha de marca. Ela vem junto com passadeiras e os guardanapos. Mas ela é cor de rosa, gente. Então, não combina muito. Ela tem esses desenhos, ó, de gansos voando, que eu acho lindo. É uma toalha, assim, bem feminina, sabe? Olha só. A marca dela é essa aqui, ó. Gente, ela tem todo um detalhe aqui, assim, ó. E o tecido, eu não tenho nenhuma outra toalha com tecido tão bom assim. Parece que aqui, gente, são mais de 200 fios pra fazer essa toalha. Deixa eu achar aqui. É, pessoal, não fala. Mas eu posso garantir que de todas as minhas toalhas, essa aqui é a que tem a melhor qualidade. A minha sogra também, pessoal. Eu acho que eu aprendi muito isso com ela e com a minha mãe. Elas investem o dinheiro em coisas que, assim, realmente valem a pena. Porque, gente, eu não dou que seja um real, dez reais numa peça que eu acho que não valha aquele dinheiro que eu esteja gastando. Então, eu acho legal, às vezes, investir em peças mais caras. Porque, olha só, pessoal, essa toalha tem mais de 20 anos. A minha sogra comprou ela, tem, ó. E quando ela se mudou, que ela foi dela pra mim. Então, mesmo não tendo sido usada, ela se conservou, não amarelou, gente. Mesmo guardada, olha só, ela tá branquinha. Onde é branco, tá branquinho. E ela vem junto com os guardanapos e as passadeiras. Mas isso vai ficar pra um próximo vídeo, tá bom? Hoje eu vou mostrar só as toalhas. E agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês a toalha que eu mais gosto. Eu usei ela também pouquíssimas vezes. Também foi a minha sogra que me deu. Mas essa ela me deu de noivado. Essa não era dela, não. Eu sou apaixonada por essa toalha, pessoal. E pretendo ainda ir numa cidade que tem aqui perto da minha. A cidade se chama Esmeraldas. É um pouco pra frente de Belo Horizonte. É um pouco pra trás de Belo Horizonte, desculpa. E lá nessa cidade, pessoal, tem mulheres que bordam de um jeito, assim... É incrível, gente. Você dá um valor no bordado delas. Porque é muito perfeito aquele bordado que você olha. Que nem dá pra perceber a frente e o verso do bordado. Então eu quero levar essa toalha lá. Com certeza eu vou ter que deixar ela lá mais ou menos um mês, né? E depois voltar pra buscar pra essas senhoras bordarem o que eu quero bordar nessa toalha. Então deixa eu mostrar logo a toalha pra vocês. Ó, gente. Ela fica nesse saco, ó. Totalmente vedado. Bem fechadinha. E ela é, pessoal, uma cor assim, salmão. Bem clarinho. É um salmão com um toque de rosa. Mas assim, eu sou encantada com a textura dela. Eu tinha falado que de qualidade a melhor era aquela outra. Mas essa aqui, gente... Essa aqui se compara bem, viu? Eu sou apaixonada por essa toalha. Vou tentar mostrar de pertinho pra vocês. É, gente. Parece que assim não tá dando pra vocês verem a cor. Tá até muito claro. Mas olha esses detalhes, gente. Aí teve um dia, pessoal, que eu fui numa loja. Porque a minha sogra embrulhou, né? A loja embrulhou o presente pra mim. E aí um dia eu fui nessa loja pra comprar lençol, fronha. E eu vi essa toalha lá. Vi de outra cor. E, pessoal, eu fiquei abismada com o preço. Realmente é uma toalha, assim, com um preço bem alto. E eu vou mostrar pra vocês onde eu quero que borde. Vocês estão vendo, ó? Ela tem aqui esses quadrados. Que tem aquela telinha pra bordar mesmo. Ó. Essa telinha aqui, ó. É pra bordar. E essa toalha, gente, é muito grande. Ela é muito grande. Então, eu pretendo pedir essas senhoras pra bordarem rosas. Sabe? Assim, com um tom bem clarinho de rosa, branco, com detalhes verdes, com várias folhinhas. Ai, gente, eu acho que vai ficar tão lindo. Com certeza vai ser um trabalho que elas vão cobrar, assim, um preço mais alto. Mas é uma toalha que eu vou ter pro resto da minha vida. Então, foi isso, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui as toalhas. Agora, a gente vai colocar as toalhas na mesa pra gente vê-las esticadinhas. Já vou pedir desculpa por elas não estarem passadas. Porque, como vocês viram, eu fui tirando aqui do saquinho. Fui mostrando pra vocês. Agora, a gente vai lá pra copa pra poder estender as toalhas que são maiores. E por incrível que pareça, pessoal, essa toalha aqui que eu mostrei pra vocês, ó. Ela nunca foi colocada numa mesa. Então, vai ser a primeira vez que eu vou abrir ela toda e colocar na mesa. Bora lá conferir? Olha só, pessoal. Já coloquei aquela toalha que nunca tinha sido usada na mesa. E olha só. Os gansos, gente, eles, assim, tem um movimento, sabe? Como se eles estivessem subindo da barra, olha lá. Pra parte de cima da mesa. E, gente, essa toalha é tão imensamente grande que olha até onde ela foi. Eu acho que ela é pra uma mesa de 10 cadeiras, né? De 10, de 12 cadeiras. Olha só, dos dois lados ela ficou toda caída. Pessoal, como eu falei, vou pedir desculpa por estarem amassadas. Mas, olha só. Essa aqui é aquela rosa clarinha que eu tenho. E olha só os espaços pra bordar. Olha só, gente. Pra vocês verem a diferença do tamanho. Olha essa. Como já fica bem mais curta dos dois lados. E a outra ficou imensamente grande. Olha só, pessoal. Essa aqui já é aquela de fio de coco. Olha como o desenho dela é lindo, gente. Essa toalha, gente, não foi muito barata. Mas... Eu acho que valeu super o investimento dela. Olha como é lindo os bordados. Essa tá bem amassada, pessoal. Eu gosto sempre de borrifar um pouquinho de água. Ou uma água com amaciante. Pra tirar todos esses amassados. Olha só, pessoal. Essa é a xadrez que eu mandei fazer pro aniversário do André. E essa é a que cabe na minha mesa grande. Ela ficou muito bonita. Olha só. Tem um comprimento bacana. Olha só, pessoal. Como eu falei pra vocês. Essa aqui é pra uma mesa quadrada. Pra quatro cadeiras. Mas eu estendi ela aqui mesmo, na mesa da sala. Pra vocês verem melhor os detalhes. Ela tá com algumas manchinhas, pessoal. Mas eu gosto muito dela. E eu só ainda não lavei mesmo. Porque eu ainda não usei. E o outro modelinho é esse aqui, pessoal. Elas têm o mesmo estilo de bordado. Mas bordados diferentes. Essa aqui também é pra quatro cadeiras. Só abri aqui pra vocês verem o modelo. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro vídeo da série roupas de mesa. Corre lá no canal da Doca. Que é o canal Lá Doca Lá. Pra vocês conferirem as ideias da Doca. Gente, ela é muito prendada. E eu tenho certeza que vai ter muita coisa bonita por lá. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E eu tenho certeza que vai ter muita coisa bonita por lá. E eu tenho certeza que vai ter muita coisa bonita por lá.